Já conhece a solução de renting ou alugueira operacional e as suas vantagens? Beneficie de uma total utilização do seu Peugeot mediante o pagamento de uma renda mensal. Sem preocupações, porque serviços como seguro e pagamento de IUC estão incluídos. O valor da renda é fixo. Não há imprevistos. Flexibilidade total. No final do contrato pode optar por comprar o seu Peugeot, trocá-lo ou prolongar o contrato. Quer conhecer melhor esta solução? Então visite-nos numa das nossas instalações ou vá a keitanemotors.pt. Esperamos por si!